Conheçam a história de um olhador Que por fatos da vida se abdicou Por culpa do futebol, minha irmã se acidentou E o cara eu te prometo, não serei mais um jogador Jogador de classe pronto pra chocar Com o futuro na frente O brilho que reflete como alho solar Sou chuiaco ou engenho Com o talento nato, domino e com a bola Tá que tocar o atacante da escola Ficado oficiente, nem importa a hora Colhador de fogo fazendo a minha história Transferido pra escola da Rainbow Onde sentou? Mamoru Endo E você ama o futebol, eu juro entendo Mas eu não irei jogar Não fique me aborrecendo Partida com o Instituto Imperial Vejo um éndulo todo até o final Protegendo o gol, mostrando sua garra Motivando o time ao lindo normal Se dediquem, tá acreditando na vitória Seus companheiros caíram O que eu faço agora? Vejo a camisa 10, caída no chão O coração acelera com a situação Meu corpo move sozinho indo na sua direção E o cai eu te peço perdão Frente ao brilho, carmesim Não era agarra As chamas vão surgir, iluminando rolar Para um goleador, sua função é Não importa como fosse, chegou em mim Eu vou marcar, deixa a volta de um furacão Aparecer durante o jogo Suyakon é ensolador que foi Oficial, a camisa da Raymond, eu irei vestir Vitória faz vitória, vencendo os jogos para evoluir Frente ao colégio seus, nós iremos perder A Fênix ressurgindo, veja a renascença Seres de outro mundo aparecendo Querendo acabar com o futebol A Copa é a fronteira, nós vencemos Mas eles querem apagar meu sol É meia certo para não jogar Se joga, sua irmã vai se machugar Saio do time, me sinto no fundo do poço Mas eu não posso mais jogar A grima está esse do meu rosto A equipe vai atrás de outro goleador Na partida contra os velhos Minha estrela brilhou, superando meu passado Estou de volta nos cremados Exatamente com o fubu, sinta nosso fogo cruzado Frente ao brilho, carmesen Não era agarrar As chamas vão surgir Iluminando o lugar Para um goleador, sua função é Não importa como fosse, chegou em mim Eu vou marcar Deixa a forma de um furacão aparecer durante o jogo Suyakon é ensolador de fogo Frente ao brilho, carmesen Não era agarrar As chamas vão surgir Iluminando o lugar Para um goleador, sua função é Não importa como fosse, chegou em mim Eu vou marcar Deixa a forma de um furacão aparecer durante o jogo Suyakon é ensolador de fogo E aí E aí E aí E aí E aí